28 juízes federais assinaram virtualmente o termo de posse e assumiram o compromisso de gerir as 14 unidades de primeira instância que compõem o Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo Bienio 2022-2024. A posse dos novos diretores e vice-diretores ocorreu em uma solenidade virtual nesta terça-feira, 1º de junho, com transmissão em tempo real pelo YouTube do TRF1. Na abertura da cerimônia, o presidente do TRF1, desembargador federal José Amílcar de Queiroz Machado, agradeceu aos magistrados que conduziram todas as sessões judiciárias da Justiça Federal da Primeira Região durante o Bienio 2020-2022. Em seguida, o diretor-geral da Secretaria do TRF1, Carlos Frederico Maia Bezerra, leu o termo de posse dos novos diretores e vices. Encerrando a solenidade, o presidente do TRF1 ressaltou que os novos dirigentes das seccionais se juntam a ele na missão de conduzir os rumos da Justiça Federal da Primeira Região nos próximos dois anos e destacou que eles assumem o desafio de ampliar a visão para além da área afim na administração e gestão da Justiça Federal da Primeira Região, que classificou como uma máquina complexa e diversa.